Parque Linear Jaini Câmara, um projeto com muita vegetação, muita vida, muita natureza para todo mundo poder respirar lá em Goiânia. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um projeto bem especial que fica na região do Alto Bueno, lá em Goiânia. É um local alto com muita brisa, com muita ventilação, ali próximo ao Morro da Serrinha, que é uma área verde com aproximadamente 100 mil metros quadrados. Essa renovação urbana vai se chamar Reserva Ibiti. E ali a gente projetou um parque linear bastante peculiar, bastante interessante. É um parque linear, praticamente numa área particular, porque ele acontece pegando as calçadas, mas também o recuo dos prédios. Então ele vai ter por volta de 7, 7 metros e meio de largura e num trecho da Samuel Morse, ele acontece de ambos os lados da rua. Ali logo na entrada a gente já desenhou uns tótens para trazer as boas-vindas para as pessoas que vão utilizar esses espaços. A gente trouxe muita vegetação do extrato arbóreo, plantando árvores, palmeiras, inclusive em alguns trechos, as árvores estão de ambos os lados dessa calçada, fazendo então um túnel verde com muito frescor, com muita sombra, com muita ventilação, o que é muito gostoso na região quente de Goiânia. E vamos ter também muitos equipamentos para todas as faixas etárias da família. Começando pelos espaços pets. O cachorrinho hoje faz parte de mais de 50% das famílias dos brasileiros. E é muito gostoso você ter um lugar ali para passear com o seu amiguinho, seus filhos levarem também o cachorrinho passear. Temos vários pontos com áreas de recriação infantis, desde crianças pequenininhas até crianças maiores, para que elas possam se exercitar, para que elas possam praticar atividades motoras que vão ser fundamentais no futuro. Temos também áreas gramadas, espaços maiores, para as crianças poderem correr, brincar e também você praticar aqueles esportes, principalmente Tai Chi, Luang Gong, esses exercícios orientais que também fazem a nossa saúde. Temos várias áreas para alongamento, exercício ali para terceira idade, temos também aquelas estações de ginástica que são multifuncionais, para você poder fazer exercício de perna, de braço, abdominal, etc e etc. Agora a gente também espalhou lugares de estar gostosos, espécies de lounge, para você poder sentar com a sua família, com seus amigos, poder bater um papo, ter aquela conversa difícil com seu filho adolescente, ou então simplesmente comemorar a vida. Claro que a gente equipou também esses espaços com lixeiras, com bicicletários, com bebedouros, inclusive para o seu cachorrinho. Além da vegetação do extrato arbóreo, que nos vai dar esse teto tão importante para nos dar a escala humana, palmeiras que vão pontuar o espaço, a gente usou também muitos arbustos. Arbustos com diferentes folhas, grandes, pequenas, pilosas, lustrosas, tudo isso para trazer uma coisa maravilhosa, que são os infinitos tons de verdes, que a nossa flora pode nos proporcionar. Mas nós não esquecemos das floríferas não, vamos plantá-las em blocos, para que quando elas floresçam, elas tinjam a paisagem daquele colorido, e traga aquela sensação forte de beleza. Plantamos também espécies aromáticas, que com o seu perfume vai ser uma coisa deliciosa passear aqui nesse local. Mas não esquecemos das frutíferas não, porque elas vão atrair os pássaros que vão fazer a nossa trilha sonora do nosso parque linear. Desenhar o parque linear Jaime Câmara foi uma delícia. Por quê? Porque ele vai mudar toda a qualidade de vida dessa região, que inclusive está sendo batizada de Reserva Ibiti. Agora eu vou exibir para vocês o vídeo que mostra com mais detalhes todo esse rico projeto aí no Alto Bueno de Goiânia. A Opus Incorporadora sempre ofereceu o melhor dentro de casa. Agora vai entregar a melhor infraestrutura de viver fora dela. No Alto do Bueno, a Opus encontrou o lugar ideal para construir um novo mundo. Reserva Ibiti, uma imensa área abraçada por um parque linear, integrando lazer, meio ambiente e gentilezas urbanas. Um cinturão verde mais fresco e arejado, sustentável e seguro de estar. Em um ponto mais tranquilo de Goiânia, o ritmo desacelera e você acalma. A Reserva Ibiti, em Tupi-Guarani, Terras do Alto, será uma das maiores e mais inovadoras intervenções privadas da cidade. Entre veredas e jardins, a vida flui. Praças, calçadas largas, mobiliário de design, espaços fitness, kits e pets, estação de mobilidade elétrica, Wi-Fi livre e vigilância 24 horas. Fácil de ir e vir. Próximo a dois shoppings. Um polo com desenvolvimento planejado, transformado em um verdadeiro tesouro urbano. Reserva Ibiti, segurança e bem-estar dentro e fora de casa. Eu já tinha editado o vídeo, mas acabaram de chegar algumas fotos, porque eles já estão implantando o projeto. E eu vou mostrar, então, pra vocês. Aqui aparecem as arecas no fundo e as jabuticabeiras, que vão frutificar e atrair, então, os pássaros. Ao fundo, a gente vê essa área de ginástica pra alongamento, barras, também com iluminação. Aqui uma outra visão da jabuticabeiras, com uma estação de ginástica de aço inox, pra você poder fazer vários exercícios. Os playgrounds, com as respectivas áreas de estar, nova vista do playground, mais áreas de estar espalhadas. E aqui o pet place, o lugar pra você levar o seu cachorrinho. Vocês notem a faixa amarela, que é um piso podotátil pra pessoas com problemas de visão. Vocês notem que a vegetação, principalmente as árvores, estão ainda pequenas, mas elas vão crescer. Muitas vezes plantar árvores menores é interessante, porque elas crescem com mais vigor. Elas não sofrem tanto com o transplante. Pessoal, eu adoro trabalhar em espaços que toda a população possa usufruir. E esse é um dos exemplos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se isso aconteceu, se inscrevam no canal, porque tem mais gente que não é inscrita assistindo os vídeos do que aqueles que já se inscreveram, tá? Bem, eu termino aqui e deixo aquele grande abraço apertado pra todos vocês.